Bom dia, na aula passada a gente tinha visto equações da reta, então aqui é o momento de a gente somente lembrar as definições, pois iremos usar tais definições para o resto desse curso. Então, saber equações da reta é uma coisa essencial, seminal no nosso curso de geometria analítica. A gente tinha visto na aula passada que, dado uma reta, uma reta R, podemos pegar três pontos, dados dois pontos A e B nela, então esses três pontos, esse conjunto de três pontos, são a receita para formar a reta. X aqui, A e B são dados, são pontos dados sobre a reta. Ou vocês podem calcular, caso vocês já tenham a equação da reta, mas como a gente quer derivar, obter a equação vetorial da reta primeiramente, a gente tinha escolhido dois pontos sobre a reta, tinha obtido dois pontos sobre a reta, e X é um ponto arbitrário da reta. Então, pela soma de ponto e vetor X, o ponto X é igual ao ponto A mais o vetor que leva A até o X, é a definição de soma de ponto com a reta. Só que o vetor AX, tínhamos visto que o vetor AX, por ele estar sobre a reta, e como o vetor AB também está sobre a reta, então eles são paralelos, ou seja, o AX é múltiplo do vetor AB. E, portanto, a gente tinha visto que essa daqui é a equação vetorial da reta, ou seja, um ponto X maiúsculo dado sobre a reta, quer dizer, arbitrário na reta, é um ponto dado, é igual a A, mais T vezes AB, onde A e B são pontos sobre a reta. Se vocês ainda quiserem considerar coordenadas, o ponto A tem coordenadas X é igual a A, Y é igual a B e Z é igual a C. E o vetor tem coordenadas V1, V2 e V3, sempre na base cartesiana, se o ponto X maiúsculo de coordenadas X, Y e Z está sobre a reta, a gente pode denotá-lo, um ponto arbitrário como A mais VT, onde esse V é um vetor AX, é um vetor AB. E, portanto, a gente pode expandir em termos de coordenadas e escrevermos as equações paramétricas da reta R. E nesse sistema aqui, a gente viu também na aula passada, que se isolarmos o T, e isso só é possível se tanto V1, V2 e V3 forem diferentes de zero, todos, né, eles têm que ser não nulos, então a gente pode isolar o T e escrever as equações simétricas da reta, as equações da reta na sua forma simétrica, né. Então, olha só, vamos resolver esse exercício, né, que estava na lista, que é para encontrar, ou seja, derivar, obter a equação da reta, que é ortogonal ao plano, aqui no caso também perpendicular. Essa diferença entre perpendicular e ortogonal, a gente vai ver nas próximas aulas. Uma reta que seja ortogonal ao plano, que passa pelos pontos, o plano passa pelos pontos A, de coordenadas 3, 4 e 2, ponto B, de coordenada menos 1, 5 e 3, e ponto C, de coordenadas 2, 1 e 4, tá. E, ou seja, o plano é determinado por três pontos, e a reta, ela passa pela origem. Então, vamos obter a equação da reta, que é perpendicular a este plano. Bom, a gente já viu na aula passada, quando definimos produto vetorial, que se os vetores A, B e B, C, eles forem linearmente independentes, então eles determinam um plano. Exatamente, o AB, que é o vetor obtido por B menos A, pela anotação de Grasman novamente. E o vetor BC, que é obtido, usando a anotação de Grasman, BC é igual a C menos B. Então, esses dois vetores, AB e BC, determinam um plano, e a gente viu que o produto vetorial entre esses dois vetores, linearmente independentes, ele é ortogonal tanto ao vetor AB, quanto ao vetor BC, e qualquer combinação linear também, portanto, desses vetores, vai ser ortogonal ao produto vetorial entre esses vetores. Então, este daqui, o produto vetorial entre AB e BC, é o vetor diretor da reta, que é ortogonal ao plano. Por quê? Porque o vetor AB, produto vetorial por BC, ele é ortogonal ao plano gerado pelos vetores AB e BC. Mas, como eu disse, e repito aqui, pois é muito importante, a gente tem que verificar que os vetores AB e BC, eles formam um conjunto linearmente independente. Por quê? Se eles forem linearmente dependentes, um é múltiplo do outro, e pela definição do produto vetorial, o produto vetorial entre dois vetores paralelos é igual a zero. É igual a zero. Então, como o vetor diretor, ou seja, o vetor que dá direção à reta não pode ser nulo, então a gente tem que verificar sempre que esses vetores são linearmente independentes. Bom, o vetor AB é igual a B menos A. O ponto B é menos 1, 5 e 3. O ponto A tem coordenadas 3, 4 e 2. Então, fazendo B menos A, vai dar menos 1. A coordenada X, menos 1, menos 3. Está aqui, menos 4. A coordenada Y, 5 menos 4, que é igual a 1. E a coordenada Z é igual a 3 menos 2, que é igual a 1. Depois, o vetor BC, pela anotação de Grasman, é igual a C menos B. O ponto C é dado, 2, 1, 4. O ponto B é dado, menos 1, 5 e 3. Então, 2 menos menos 1, a coordenada X é igual a 3, desse vetor BC. A coordenada Y é 1, menos 5, que é igual a menos 4. E a coordenada Z é igual a 4, menos 3, que é igual a 1. Portanto, os vetores AB e BC são linearmente independentes. E agora a gente calcula o produto vetorial entre eles. O produto vetorial entre eles faz a expansão de Laplace e dá um vetor de coordenadas 5, 7 e 13. Então, este é o vetor diretor da reta, que é ortogonal ao plano. Se a gente tem um vetor diretor, então a equação vetorial da reta é 0, pois o enunciado disse que a reta tem que passar pela origem. Então, o ponto da reta é 0, mais T vezes o produto vetorial. Expandindo aqui em notação vetorial de coordenadas, vai ser um ponto arbitrário da reta, vai ser 0, 0, 0. Vocês podem, como esse é o vetor nulo, vocês podem até omitir. A gente nem precisaria escrever esse ponto. Mais 0, 0, 0, por completeza, mais T vezes o vetor diretor, que tem coordenadas 5, 7 e 13. Então, está feito o exercício 1.28, que estava na lista. E agora, a gente vai começar a estudar equações do plano. Na aula que vem, a gente vai ver a equação geral do plano. Que essa equação geral, ela é bastante importante quando a gente for analisar posições relativas entre pontos, planos e retas. Mas primeiro, antes da equação geral, vamos ver primeiro a equação vetorial e, subsequentemente, as equações paramétricas do plano. Certo? Então, imagine que um plano, três pontos, P0, P1 e P2, eles determinam o plano, é suficiente para determinar o plano, e P, esse P maiúsculo, denota um ponto arbitrário, um ponto geral do plano. Olha, se a gente denotar o vetor que vai de P0 até P1 como sendo U, e o vetor de P0 a P2, que liga o ponto P0 ao ponto P2, de V, então, o P0, P, que é esse vetor do lado esquerdo, ele é uma combinação linear dos vetores U e V. Pois esses vetores U e V não são paralelos, então, eles são linearmente independentes e geram o plano, formam a base do plano. Portanto, este vetor que liga P0 a P, ele é escrito como uma combinação linear dos vetores U e V, onde S e T são os coeficientes escalares dessa combinação linear. como soma de ponto com vetor, da definição de soma de ponto com vetor, o P é igual a P0 mais P0P. Então, o P é igual a P0, como P0P, este vetor, é a combinação linear à direita aqui dessa equação, então, podemos escrever um ponto arbitrário desse plano como P0 mais US mais VT. S e T são parâmetros, U e V são vetores no plano e P0 é um ponto arbitrário no plano. Vocês poderiam também escrever P igual a P1 mais essa combinação linear ou P igual a P2 mais essa combinação linear, pois esse ponto aqui do plano é um ponto qualquer do plano. Então, essa é a equação vetorial do plano. Vamos ver como isso daqui funciona na prática. Dada essa equação vetorial do plano, se vocês abrirem em componentes, denotando P com componentes com coordenadas x, y, z, P0, o ponto P0 com coordenadas x, 0, y, 0, z, 0, o vetor u com coordenadas u1, u2, u3 e o vetor v com coordenadas v1, v2 e v3, simplesmente abrindo essa, escrevendo essas coordenadas nessa equação vetorial, a gente obtém as equações paramétricas. Como na reta, só que agora a gente tem uma dimensão a mais. Então, o raciocínio é análogo à reta. Vamos ver como isso funciona. Determine as equações vetorial, a equação vetorial, as equações paramétricas do plano π, determinado pelos pontos P0 de coordenadas 1, 0, 1, P1 de coordenadas menos 1, 2, 3 e P2 de coordenadas 3, 1 e 0. Então, primeira coisa, a gente tem que determinar dois vetores linearmente independentes no plano π. Como a gente tem 3 pontos, vocês podem eleger quaisquer um dos 3 vetores que ligam esses pontos. Então, por exemplo, peguem dois vetores. Pode ser o P0, P1 e o P0, P2. Mas poderia ser também o P0, P1, P1 e P2. Depende do gosto de vocês. Tanto faz. Aqui eu elegi. Eu tomei o vetor P0, P1, que a gente calcula como ponto final menos ponto inicial. Então, o P1 é menos 1, 2, 3. O P0 é 1, 0, 1. Então, subtraindo um do outro, vai dar menos 2, 2 e 2. Então, o vetor P0, P1, ele tem coordenadas menos 2, 2 e 2. O vetor P0, P2, analogamente, é igual a P2 menos P0. O vetor P2 é 3, 1, 0. O vetor P0 é 1, 0, 1. Então, subtraindo, vai dar 2, 1 e menos 1. Esses vetores claramente não são múltiplos um do outro. Eles são linearmente independentes. Então, eles geram o plano. Portanto, a equação vetorial do plano P, um ponto arbitrário do plano é um ponto inicial, P0, mais um vetor que a gente calculou vezes o parâmetro S, mais um outro vetor que a gente calculou vezes o parâmetro T. E você gera o plano. O plano todo é gerado quando você pega todos os parâmetros possíveis indo de menos infinito a infinito. Querendo abrir em componentes, o P0 tem coordenadas 0, 1 e os vetores a gente acabou de calcular. Então, essa daqui é a equação vetorial do plano. Agora, abrindo componente a componente, a gente pode obter também as equações paramétricas caso seja necessário. Então, vocês podem ainda escrever. Escrevam aí as equações paramétricas do plano. Eu escrevi a equação vetorial. Exercício 2.1 da lista. Determine as equações paramétricas do plano. Determine as equações paramétricas do plano. Letra A. Passando pelos pontos 4, 3, 1 menos 3, 0, 4 e 0, 0, 3. Esses três pontos. Então, a nossa receita de fabricar equações vetoriais do plano. Primeiro, determina dois vetores linearmente independentes no plano. O AB é igual a B menos A. Subtrai o A do B. e vai dar o vetor de coordenadas menos 7, menos 3 e 3. Agora, o vetor AC é igual a C menos A. O C é igual a 0, 0, 3. O A tem coordenadas 4, 3, 1. Então, subtraindo o A do C vai dar o vetor AC que tem coordenadas menos 4, menos 3 e 2. Então, a gente tem os vetores AB, o vetor AC em um ponto dado do plano. Então, essa é a equação vetorial do plano. Um ponto arbitrário P maiúsculo do plano é um ponto A mais ABS mais ACT, onde ST são parâmetros reais. Abrindo aqui em componentes, explicitamente, o ponto A tem coordenadas 4, 3, 1. O vetor AB coordenadas menos 7, menos 3 e 3. E o vetor AC tem coordenadas menos 4, menos 3 e 2. Agora sim, como o ponto P tem coordenadas XYZ, então, abrindo aqui em componentes o lado esquerdo, XYZ é igual a... Só a coordenada X. O X é igual a 4, o 4 está aqui, menos 7T, menos 7S, menos 4T. Depois, o Y vai ser menos 3, menos 3S, menos 3T. E depois, o Z vai ser 1, mais 3S, mais 2T. Então, este daqui, essas aqui, são as equações paramétricas do plano P. Agora, a letra B determina as equações paramétricas do plano que passa pelo ponto 2, 1, 1, vamos chamar esse ponto de ponto A. E o plano contém essa reta. Essa reta, ela está na forma simétrica. Então, primeira coisa, para determinarmos a equação de um plano, temos que obter 3 pontos no plano. O ponto A de coordenadas 2, 1 e 3, ele já foi dado. Então, agora, só falta a gente determinar dois pontos nessa reta, porque a reta está no plano. Então, se esses dois pontos estiverem na reta, consequentemente, esses dois pontos B e C também estarão no plano que a gente quer determinar. Então, olha só, a equação da reta na forma simétrica, ela foi dada no enunciado. Para a gente obter as equações paramétricas da reta, é só isolar o T. Quer dizer, é só fazer o caminho inverso de isolar o T. Ou seja, você tem que aglutinar o T nas equações de novo. Então, passo 2, olha só, nessa primeira equação, passo 2 para lá, vai ser 2T igual a X menos 1. Então, X é igual a 2T mais 1. Mesma coisa para a segunda equação. Passo 3 multiplicando o T, então, Y é 2 mais 3T. E a mesma coisa para a terceira equação envolvendo o Z. Z menos 4 é igual a 5T, então, Z é igual a 5T mais 4. Portanto, essas são as equações paramétricas da reta. Como que a gente pode, então, obter um ponto da reta? É só fazer um parâmetro valores desse parâmetro T. Por exemplo, aqui eu fiz T igual a 0, porque é o caso mais fácil. Então, quando T igual a 0, X vai ser igual a 1, Y vai ser igual a 2, e Z vai ser igual a 4. Então, obtivemos para T igual a 0 esse ponto B de coordenadas 1, 2 e 4. Para T igual a menos 1, para T igual a menos 1, você tem que X é igual a menos 1, Y é igual a menos 1 e Z é igual a menos 1 também. Então, para T igual a menos 1, vocês obtêm o ponto C de coordenadas menos 1, menos 1 e menos 1. Sim, então obtemos, a gente obteve o ponto A de coordenadas 2, 1, 3, o ponto B de coordenadas 1, 2 e 4 e o ponto C de coordenadas menos 1, menos 1, menos 1. Então, a gente tem esses três pontos, portanto, a gente obtém vetores AB e AC. O vetor AB é igual a B menos A. O ponto B tem coordenadas 1, 2 e 4, o ponto A tem coordenadas 2, 1 e 3. Portanto, subtraindo um do outro vai ser o vetor AB de coordenadas menos 1, 1 e 1. Similarmente, o vetor AC, pela notação de Grasman, é igual a C menos A. O ponto C é menos 1, menos 1, menos 1, e o ponto A tem coordenadas 2, 1 e 3. Então, C menos A é igual a menos 3, menos 2 e menos 4. O vetor dessas coordenadas. Portanto, olhem só, a equação vetorial do plano P, π, o ponto P maiúsculo no plano π é igual ao ponto inicial A, no caso, eu escolhi, vocês poderiam escolher B, C ou qualquer outro ponto no plano, mais AB que multiplica o parâmetro S, mais o vetor AC que multiplica o parâmetro T. Então, explicitamente, a gente tem essa equação vetorial da reta. Só que o exercício pedia as equações paramétricas. Então, é só abrir o P nas suas coordenadas XYZ. Então, a coordenada X do ponto P arbitrário do plano é igual a 2 menos S menos 3T. Está aqui. A coordenada Y vai ser 1 mais S menos 2T. É a segunda equação aqui embaixo. Depois, a coordenada Z vai ser 3 mais S menos 4T. Que é essa equação aqui embaixo. Portanto, essas são as equações paramétricas do plano π como o exercício pedia. E agora, um outro exercício também que está na lista mostra que os pontos A de coordenadas menos 1, 2 e 3. O ponto B de coordenadas menos 3, 1 e 2. O ponto C de coordenadas menos 5, 4 e 6. E o ponto D de coordenadas 9, menos 1 e menos 2 são coplanares. No livro está escrito colineares. Mas colineares são aqueles pontos que habitam a mesma reta, a mesma linha. No caso, é para vocês mostrarem que eles são coplanários, ou seja, eles pertencem ao mesmo plano. Bom, primeira coisa, vamos achar, vamos derivar, determinar, encontrar a equação vetorial do plano. Bom, a gente tem, vamos pegar os pontos A, B, C e construir vetores A, B e A, C. A partir deles. O vetor A, B é igual a B menos A, o ponto B tem coordenadas menos 3, 1 e 2, o ponto A tem coordenadas menos 1, 2 e 3. Esses foram dados no enunciado. Então, B menos A vai ser um vetor de coordenadas menos 2, menos 1 e menos 1. Agora, o vetor A, C, pela notação de Grasman, é igual ao ponto final menos ponto inicial, ou seja, o vetor A, C é igual a C menos A, o C tem coordenadas menos 5, 4 e 6. O A tem coordenadas menos 1, 2 e 3. Então, C menos A é um vetor de coordenadas menos 4, 2 e 3. Portanto, a equação vetorial do plano π é um ponto no plano A, no caso, poderia ser B ou C ou D, tanto faz, mas vamos escolher aqui o A. O ponto A mais o vetor AB vezes S mais o vetor AC vezes a coordenada T. E agora, de novo, como a gente tem a equação vetorial da reta, é só abrir em componentes. Então, a gente obtém aqui as equações paramétricas do plano π. Como a gente tem aqui as equações paramétricas, então, a gente pode pensar o seguinte, o ponto B vai estar, ele estará no plano π se ele satisfizer a equação do plano. Como a gente já obteve as equações paramétricas aqui no slide anterior, essas são as equações paramétricas aqui embaixo, então, é só substituir onde tem x e y z que é um ponto arbitrário, é só substituir as coordenadas x é igual a 9, x é igual a 9, o y é igual a menos 1, está aqui, e o z é igual a menos 2, que está aqui embaixo. E, uma vez, então, se o ponto D estiver no plano, ele tem que satisfazer as equações do plano. Então, olha só, como a gente já substituiu das equações paramétricas, a gente obtém este sistema, então, o primeiro passo nesse sistema, olha só, primeira equação, vamos passar os escalares para o lado esquerdo, os números para o lado esquerdo, então, vamos passar esse menos 1 para o lado esquerdo, então, vai ser 10 do lado direito, só vai sobrar menos 2s menos 4t. Façamos a mesma coisa para a segunda equação, vamos passar o 2 para o lado esquerdo, ou seja, menos 3 é igual a menos s mais 2t. E, finalmente, a mesma coisa para a terceira equação, passemos o 3 do lado direito para o lado esquerdo, vai dar menos 5 é igual a menos s mais 3t. Agora, só um detalhe, como essa equação 10 é igual a menos 2s menos 4t, a gente pode dividir ambos os lados por menos 2 e vai ficar, então, a equação aqui em azul menos 5 é igual a s mais 2t. A gente fazia isso para ficar fácil somar a equação com a outra. Agora, o próximo passo, pessoal, a gente vai somar essas duas equações aqui, menos 5 é igual a s mais 2t e menos 3 é igual a menos s mais 2t. Então, se a gente somar a primeira equação com a segunda, esse s vai se cancelar, ou seja, a gente obtém menos 8 é igual a 4t, ou seja, o t é igual a menos 2. Substituindo t é igual a menos 2, agora, na terceira equação, t é igual a menos 2, então vai ficar o lado esquerdo menos 5, o lado direito vai ser menos s mais 3 vezes que multiplica menos 2, ou seja, isso implica que s é igual a menos 1. Então, o sistema tem solução e d pertence ao plano, portanto, a gente provou que o d pertence ao plano gerado por a, b e c, ou seja, significa que os pontos a, b, c e d são coplanares, ou seja, eles pertencem ao mesmo plano, tá? Então, a aula de hoje envolve isso, façam os exercícios da página 112, os exercícios 2.1, 2.2 e 2.3, e na próxima aula a gente continua introduzindo a equação geral do plano, tá? Então, bom dia pra vocês e bons estudos!